Se você ainda não conhece ou ainda não experimentou rechear seus bolos com recheio trufado diamante negro, não sabe o que está perdendo. O recheio trufado diamante negro é feito à base de ganache e é super aveludado, uma delícia. Perfeito para servir como recheio de bolos. Esse recheio tem uma combinação irresistível da cremosidade da ganache com a crocância dos pedacinhos de caramelo e castanha que vai fazer todo mundo se apaixonar. Porque além de ter como referência um chocolate famoso, o sabor é simplesmente fantástico. Se você quer aprender um recheio trufado diamante negro maravilhoso, super chocolatudo e o melhor, fácil e prático de fazer, é só acompanhar todos os passos que eu vou explicar nesse vídeo. Eu vou te ensinar duas opções de recheio para você arrasar. A ganache diamante negro e a mousse diamante negro. E no final do vídeo eu vou falar sobre rendimento, a validade e as sugestões de uso desse recheio. Então não perde nada, hein? Já vai se preparando para fazer essa receita e colocar esse recheio no seu menu, porque eu te garanto que vai ser sucesso! Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou Annelise Martins e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria trabalhando de dentro da sua casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um recheio trufado diamante negro que eu tenho certeza que vai ser o seu carro-chefe de vendas. Antes de começar, eu vou te explicar alguns pontos importantes sobre essa receita que você precisa observar. Então fica atenta comigo, tá? Muita gente pensa que assim que misturar a ganache ela está pronta, mas não é assim que funciona. Para uma ganache perfeita, você precisa respeitar sempre o tempo de descanso, porque esse é o tempo que o chocolate vai demorar para cristalizar depois que ele estiver derretido. Essa ganache que eu vou te ensinar hoje só serve para recheio, ok? Ganaches para cobrir bolos têm uma proporção diferente. Eu sempre indico que você use chocolate nobre nos recheios à base de ganache. O sabor é completamente diferente do sabor do chocolate fracionado. Quem gosta, não escolhe outro chocolate. O sabor desse recheio é tão marcante, tão acentuado, que eu tenho certeza que seus clientes chocolatras só vão querer pedir esse sabor. Outra coisa tão marcante quanto esse recheio diamante negro é a sua inscrição aqui no canal, viu? Então se você ainda não é inscrita, clica rapidinho aqui embaixo no botão de inscrição e vem comigo aprender técnicas e segredos de confeitaria. Meus conteúdos são feitos com todo carinho para você, então eu espero a sua inscrição aqui no YouTube para que ele sempre te avise quando a gente tiver novidades. E não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações, tá? E atenção, a receita, assim como várias outras informações importantes, estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, combinado? Para abrir a descrição, é só clicar na setinha que fica aqui embaixo do vídeo, à direita. Bora começar? Para fazer a ganache, que é a base do nosso recheio delicioso de diamante negro, você vai precisar de chocolate blend. Caso você não tenha chocolate blend, você pode misturar a mesma quantidade de chocolate meio amargo com chocolate ao leite. Atenção, esse chocolate é nobre, tá? A gente não usa chocolate fracionado para recheio. E você também vai precisar de creme de leite. Eu vou levar o chocolate para o micro-ondas para derreter e depois a gente vai misturar os dois ingredientes. Eu vou mexendo até derreter todo o meu chocolate e precisa tomar muito cuidado para não queimar o chocolate. Quando o chocolate passa da temperatura no micro-ondas, ele se queima e a gente não consegue fazer a ganache. Agora que o chocolate está derretido, eu vou acrescentar o creme de leite. Atenção, o creme de leite precisa estar em temperatura ambiente ou então aquecido. Não coloque nunca creme de leite gelado em cima do chocolate quente. A ganache está pronta e agora eu vou deixá-la descansar. Para fazer o crocante de castanha de caju que vai compor o nosso recheio diamante negro, a gente vai usar castanha de caju triturada, açúcar cristal, manteiga ou margarina. Eu vou começar colocando açúcar na panela e ligando em temperatura baixa. Eu vou fazer um caramelo seco aqui na panela. Então é muito importante que nesse momento eu não fique mexendo essa panela. Só vou começar a mexer quando realmente o açúcar que está aqui no fundo começar a derreter. Por que isso? Porque se eu começar a mexer aqui todo o meu açúcar na panela, ele vai virar um bloco de açúcar e depois eu não vou conseguir dissolver esse bloco, certo? É importante usar açúcar cristal, porque o açúcar cristal demora um pouco mais para derreter, então a possibilidade que esse açúcar queime é menor. E também é importante usar a temperatura baixa, porque se colocar em temperatura muito alta, o açúcar vai se queimar e sua calda vai amargar. Você vai perceber que o açúcar já começou a derreter aqui no fundo. Você não vai mexer tudo, mas você pode dar uma ajudinha agregando esse açúcar que está aqui ao redor. Sua calda vai derreter e vai ficar da cor de Guaraná. Cuidado que a partir de agora o processo é muito rápido, porque o açúcar chega a uma temperatura muito alta. Reparou que a calda está fluida? Reparou que os grãozinhos de açúcar dissolveram? Você vai acrescentar a manteiga e vai desligar o fogo. Agora eu acrescento a castanha e a gente já vai finalizar. Eu despejo o meu crocante em cima de um tapetinho de silicone, mas você também pode despejar em cima de uma pedra untada e deixar espalhadinho até secar. Espalhe aqui bem bonitinho e tem que ser rápido esse processo, porque a calda seca muito rapidamente. Mas precisa dar uma espalhadinha assim para o seu crocante ficar bem fininho. Agora o meu crocante está pronto, já esfriou e a gente vai quebrar ele aqui. Não quebre em pedaços muito pequenos, porque se ficar em pedaços muito pequenos ele vai derreter muito rápido dentro do recheio. Depois que estiver tudo trituradinho, seu crocante vai ficar desse jeito. A ganache já deu uma descansada e a textura dela é essa aqui após o descanso. Pode ser que a sua ganache fique mais firme ou mais fluida, dependendo da temperatura aí na sua cidade. Agora eu vou acrescentar o crocante aqui na ganache e vou misturar os dois ingredientes. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, clique aqui embaixo no joinha e dê mais força para o nosso canal. Eu vou ficar muito feliz de saber que você está aqui comigo. Ah, e segue até o final, porque eu ainda vou falar de validade e vou te dar uma dica que você não pode perder. Essa é a textura da ganache depois que ela já descansou. Você pode usar esse recheio do jeitinho que ele está mesmo, uma ganache de diamante negro. Mas se você preferir, você pode transformar ele em uma mousse, acrescentando chantilly batido, nata batida ou creme de leite fresco batido. E essa é a textura da mousse depois que ela já descansou. Agora a gente vai colocar o recheio. A nossa mousse diamante negro, simplesmente maravilhosa. A mousse acabou de ser preparada, então ela não está ainda na textura final. Depois que ela vai para a geladeira, ela fica bem mais firme, porque a gente precisa se lembrar que é uma mousse com base de ganache. Agora eu vou te mostrar como a mousse fica linda no recheio do bolo. Olha como o recheio trufado diamante negro fica perfeito para ser aplicado no bolo. Ele fica super estruturado e delicioso. Fica perfeito, né? O que é que você achou desse bolo diamante negro? Se você quer aprender a fazer o bolo completinho, já escreve nos comentários eu quero ou então deixa o nosso já famoso coraçãozinho que eu vou entender e vou gravar esse vídeo para você. Aproveita porque esse bolo é campeão de vendas. Agora vamos para as informações técnicas. A validade da ganache é de até 15 dias se ela for conservada na geladeira e de até 3 meses se ela for congelada. Essa receita é suficiente para rechear um bolo de 15 ou 16 centímetros. Se você precisar rechear bolos de tamanhos diferentes e quiser calcular a quantidade de recheio que vai precisar é só clicar nesse link que eu deixei aqui. A crocância dos cristais de caramelo dura por até 3 dias depois que ele for misturado ao recheio. Então eu indico que você só misture o crocante quando for aplicar o recheio no bolo, ok? Depois desses 3 dias o caramelo vai derretendo mas continua uma delícia também. Só perde um pouquinho da crocância. Ao terminar o preparo, sua ganache vai estar sempre mole mas não se preocupe porque quanto mais tempo ela descansar mais firme ela vai ficando. Se você mora em locais quentes precisa sempre deixar a ganache de chocolate nobre descansar por pelo menos 24 horas antes de usar ela para ela se estabilizar, tá? Se você mora em locais mais frios ela vai estabilizar mais rápido por volta de 8 a 12 horas depois de preparada. A temperatura da sua cidade influencia também na textura da ganache. Em cidades mais frias ela vai ficar mais firme. Já em locais mais quentes ela vai ficar mais macia. Você percebeu que eu te ensinei duas versões do mesmo recheio, né? A versão ganache e a versão mousse. Se você quiser rechear trufas, cones, barras, bombons, enfim qualquer produto que fique fora da geladeira escolha usar a versão ganache desse recheio, tá? A ganache tem uma excelente durabilidade fica com uma textura perfeita em temperatura ambiente. Já a mousse leva chantilly e chantilly precisa de refrigeração. Então a mousse só pode ser utilizada em produtos que vão ser conservados na geladeira, tá? Se você for rechear produtos que vão ficar refrigerados como bolos decorados, fatias, bolos gelados pode usar a mousse à vontade. Atenção com a precificação desse recheio. Muitas confeiteiras cometem um erro ao pensar que a ganache é um recheio muito caro. Sim, o custo com os insumos é mais caro mesmo ou mais alto mesmo do que o custo do brigadeiro. Mas você precisa levar em consideração também a diferença entre o tempo de preparo entre essas duas receitas e o grau de dificuldade. Pra fazer o brigadeiro você não leva menos que 20 minutos mexendo a panela. Já a ganache você prepara tudo em menos de 5 minutos. Muito mais fácil de fazer, né? Agora me conta, o que é que você achou desse recheio? Gostou demais essa opção de recheio? Você viu que nesse vídeo tem algumas imagens do bolo diamante negro sendo montado e ele é maravilhoso. E eu quero saber se você quer aprender a fazer esse bolo delicioso completinho. E aí, topa? Me conta aqui embaixo nos comentários. Deixa também as suas opiniões e as suas sugestões nos comentários. Se você gostou desse vídeo compartilha nas suas redes sociais ou manda para os amigos, para os familiares que querem aprender um pouco mais sobre confeitaria. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de clicar no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Um grande beijo e até mais!